Então, deixa eu medir aqui essa viga para ver de quanto é ela, esse perfil da ave. Então, ele tem 102, 153, a espessura da alma é 5.3. Então, olha só, 102 ele tem por 153, aqui está, esse perfil aqui que eu estou desenhando é um perfil W, uma viga W, W, 150 por 18. O 18 nessas vigas aqui, isso aqui quer dizer que ela tem 18 quilogramas por metro, ou seja, se você pegar um metro dessa viga e pesar ela, ela vai dar 18 quilogramas. Então, vocês, o nomenclatura, por exemplo, aqui, W200 por 31.3, quer dizer que ela tem 31.3 quilos por metro. Então, vamos lá, venham aqui em novo, dois cliques em peça, selecionem o plano superior, venham em esboço. Agora, peguem aqui ao lado de linha, peguem linha de centro, deixem mais ou menos aqui, um clique, arrastem para cá, pressionem ESC. Pressionem, selecionem essa linha aqui, pressionem CTRL, mantenham CTRL pressionado, selecionem a origem e coloquem ponto médio e deem OK. Então, vamos pôr aqui 153. Venham aqui, peguem a ferramenta linha, deixem mais ou menos nessa posição aqui, vai ficar tracejado, um clique e arrastem para cá. Podem selecionar ela e pôr vertical. Pressionem ela com o botão esquerdo, pressionem CTRL, mantenham o encontro posicionado, selecionem este ponto e coloquem ponto médio e deem OK. Mesma coisa aqui, peguem ela novamente, arrastem para cá, ele mostra tracejado, deem um clique, soltem com o botão esquerdo, arrastem para cá e cliquem aqui e pressionem ESC. Selecionem ela com o botão esquerdo, pressionem CTRL, mantenham pressionado, selecionem este ponto aqui, que seria a extremidade dessa linha e coloquem ponto médio e deem OK. Então, agora deixem acerto o mouse desse lado aqui, pressionem com o botão esquerdo, mantenham pressionado e arrastem para cá. Ele vai selecionar essas duas linhas, então coloquem vertical e igual e deem OK. Então, agora peguem aqui novamente a ferramenta linha e façam isso aqui que eu vou fazer. Um clique aqui, aqui, façam esse perfil aqui. Então, nós vamos desenhar o perfil da viga. Pressionei ESC, vou vir aqui e pegar novamente. Então, aqui, aqui, façam isso aqui. Pressionem ESC. Então, agora deixem a seta do mouse aqui, pressionem aqui o botão esquerdo e arrastem para cá. Coloquem colinear e igual. Mesma coisa aqui, arrastem para cá, ele vai selecionar essas duas linhas, coloquem colinear e igual e deem OK. Uma coisa, quando vocês deixem aqui e arrastem para a esquerda, aliás, para a direita, ele vai selecionar só o que ele pegar inteiro. Por exemplo, ele vai selecionar essas duas linhas aqui. Por quê? Porque ele está dentro da caixa que a gente selecionou. Não selecionou essa aqui porque não está dentro da caixa. Quando eu arrasto aqui, tudo que ele encosta, ele seleciona. Olha só, selecionou tudo, estão vendo? Então, é assim que funciona. Então, agora, pressionem ESC. Seleciono este ponto aqui, pressionem CTRL, mantenho CTRL, pressionado. Seleciono este outro ponto, esta linha e coloquem simétrico e deem OK. Então, agora, dimensão inteligente, esta linha aqui, vamos pôr 153. Seleciono esta aqui, esta aqui, vamos pôr 5,8. E agora, eu vou ver aqui de quanto é. Esta aqui é 7,1. A espessura da aba dela. Então, selecionei aqui e vamos pôr 7,1. E agora, eu vou ver de quanto é o raio. O raio aqui é 4 milímetros. E o comprimento dela, já vou medir. Deixa eu ver aqui. 1.636,03. Então, vamos lá. Orientação de vista, isométrica. Primeiro, venho aqui em esboço. Selecione aqui esboçar filete. Coloque em 4 milímetros. Selecione este ponto, este aqui. Este aqui e este aqui. E deem OK, OK. Então, agora, recursos, ressalto base. Vamos pôr aqui em direção 1, 1.636. Vamos pôr o 0,3, mas não tem necessidade. Neste caso aqui, é uma mecânica que não é tão precisa, não tem necessidade. Mas vamos pôr. E deem OK. Então, agora, botão direito aqui em cima do material, ASTM A36. Na verdade, pessoal, esta viga aqui, ela é ASTM A570. Deixa eu ver aqui o material dela. Aqui, ASTM A572. É o material dela. Geralmente, estas vigas são o A572 ou o A36. Neste caso aqui, é A572. Certo? Então, como a gente não tem aqui o A572, e a gente teria que configurar ele no SOLIDWORKS, não tem problema. Podem pôr o ASTM A36. O material aqui, tem o botão direito, ASTM A36. O que difere, basicamente, um do outro, é a resistência, na verdade, o limite de escoamento dele. Se não me engano, um tem um pouco mais de manganês que o outro. Se não me engano, é isso. Então, isso interfere drasticamente no limite de escoamento dele. Se não me engano, o ASTM A36, ele tem 250 Nm², é o limite de escoamento dele. Enquanto o ASTM A572 é 350. Se não me engano, dá 100 de diferença. 100 Nm². 100 Nm². 100 Nm².